Tenho sim, vamos lá. É naquela linha que eu falei no início da entrevista sobre a proteção social, que é a proteção ao emprego do cidadão. Porque aquele que é o trabalhador formal, ele, a gente conversou sobre isso, ele tem um seguro desemprego. Então o trabalhador que for demitido, ele mesmo, claro que ninguém quer, mas se ele for chegar a ser dispensado, ele tem um acesso ao seguro desemprego que é para a família não ficar desalentada, desamparada aí nesses meses. Porque quem for demitido nesse período, dificilmente vai encontrar outro emprego. As empresas estão fechando. Então ele não pode ficar ali sem salário, sem uma ajuda para fazer a feira da sua família. Aí o informal, que o movimento caiu, ele não tem essa possibilidade. Então vai ter o que se chama o voucher, está certo, para o informal. Um voucher é como se fosse um cartão do Bolsa Família, mas não é, porque o Bolsa Família é para as famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Mas é um voucher, está certo, para nesse período o informal receber esse recurso que fechou as portas para poder sustentar a sua família. Então o governo está colocando as regras desse programa, elas serão divulgadas. A gente acha o valor de R$ 200,00 pequeno, né? Provavelmente o Congresso vai ver a possibilidade de aumentar um pouco esse valor, R$ 300,00, se puder chegar a R$ 500,00, ótimo. Mas a gente vai ver qual é o impacto e aquilo que o país consegue atender. A gente pretende aumentar esse valor. No Estados Unidos foi mil dólares, né? Oi? No Estados Unidos foi mil dólares. Exato. Aqui a gente tem que adaptar a realidade. A realidade da gente. Então, a realidade do Brasil, do que você consegue. O ideal era que pudesse ser também mil reais. Na verdade, mas tem que ter os recursos para que a gente chegue lá. Para você ter uma ideia, no Bolsa Família já foram aumentados os recursos em R$ 3 bilhões só para o Bolsa Família. Para que famílias que hoje ainda estão aguardando uma fila e vão viver esse momento de desafio do coronavírus, essas famílias possam ser incluídas de forma emergencial. Então, tem mais R$ 3 bilhões também para o Bolsa Família. Então, tem sido, e respondendo aí ao nosso ouvinte, tem sim sido pensado e atitudes sendo tomadas para a proteção social do trabalhador, seja formal ou informal, e a proteção social das famílias. Não queremos as pessoas desamparadas, desalentadas, sem emprego e sem dinheiro no momento de poder enfrentar esse desafio do coronavírus. Obrigado. Obrigado.